Salve salve moçada, mais uma vez muito obrigado por você estar junto com a gente aqui na coluna Drone, você que curte drones, você que gosta do assunto, muito obrigado pela sua presença, você que está chegando agora, você que nunca viu nada sobre drones e está chegando nesse vídeo pela primeira vez, é uma alegria ter você junto conosco, aproveita o ensejo, se inscreva agora mesmo aqui na coluna Drone, toda semana tem vídeo novo para vocês, aproveita, deixa um like também pessoal, por favor, e ativa as notificações através do sininho aqui, que vale muito a pena, tá certo? Esse aqui é um canal excelente para você que está começando do zero, no mundo dos drones, até você que já tem um pouco mais de habilidade, um pouquinho mais de prática. Hoje nós vamos falar sobre as principais características desse equipamento aqui, que eu sei que eu uso muitos superlativos, vocês irão ouvir muitos superlativos a partir de agora, mas realmente pessoal, é dessa máquina incrível, muito boa mesmo, sem dúvida alguma a melhor máquina que eu já tive a oportunidade de operar até hoje, que é o DJI Mavic 2, a sua versão número 2, tá bom? Esse drone aqui pessoal, é uma versão melhorada, melhorada não, uma versão nova, tá? Do clássico DJI Mavic Pro, tá? Esse drone aqui foi lançado em 2016, e veio para, como uma nova opção de drone para a linha Phantom, da própria marca DJI. Para você que não conhece, está chegando agora nos mundos dos drones, A DJI é a, digamos assim, é a Apple dos drones, tá certo? É a marca de excelência mesmo, tá? E aí eles lançam seus produtos que realmente encantam todo mundo, porque afinal de contas são produtos muito bons, e de um altíssimo nível tecnológico. Quem mandou esse drone aqui para a gente mostrar aqui no nosso canal, foi a Drone Livre. Lá na Drone Livre você vai encontrar, não somente o Mavic 2, mas toda a linha DJI, e também, claro, você que está interessado em ter um drone, mesmo que seja um drone desse aqui, ou então outros equipamentos, mas tem interesse também de adquirir essas versões aqui mais usadas, não é? Dá uma ligadinha na Drone Livre, porque lá eu tenho certeza absoluta que vocês vão achar o melhor produto no melhor preço. E esse melhor preço, pessoal, pode ficar melhor ainda, se você ligar lá e falar que você veio através daqui da coluna Drone, tá certo? Tá aqui embaixo na descrição, vocês estão vendo os telefones, mas aqui também na descrição tem um telefone para vocês conferirem aí, ligar e falar no tete-a-tete com eles, que vale muito a pena vocês adquirirem drones novos ou usados, ou então para você que quer fazer manutenção no seu drone, liga lá na Drone Livre. Bom, moçada, então como eu falei para vocês, essa versão aqui, foi lançada em 2018, não é uma novidade, mas o que eu achei muito interessante na hora que eles perguntaram lá na Drone Livre se eu tinha interesse de mostrar esse drone aqui, é por causa desse sistema aqui, desse produto aqui, tá bom? Esse aqui é o DJI Smart Controller. Eu vou falar sobre esse controle aqui no próximo vídeo, e olha pessoal, eu fiquei realmente surpreso pela funcionalidade, pela qualidade, pelo alcance, pela praticidade de se usar isso aqui, tá pessoal? Realmente, por isso que eu digo que é um sistema, com isso, esse drone com esse rádio aqui, com certeza absoluta fica imbatível. Vamos ver no próximo vídeo completo aqui sobre o Smart Controller. Muito bem, então pessoal, seguinte, esse drone aqui, então, como eu falei, foi lançado em agosto de 2018, e estava para sair a versão 3, acabou não saindo, né, porque aconteceu tudo isso que nós estamos vivendo atualmente. Então hoje, pessoal, realmente é um produto assim que eu tenho certeza que você vai gostar, especialmente para você que nunca, nunca voou um drone, por exemplo, essa máquina aqui, pessoal, ela é sensacional, porque ou você terceiriza a operação do seu drone para que ele mesmo faça as operações, né, de decolar, de pousar, de voltar sozinho, né, ele tem sistema de anticolissão, já já vamos falar sobre isso, né, e omni-direcional em todas as direções, ou então para você que, você que é um, precisa de um produto que, para, para fazer os seus voos aí, de, de, na sua empresa, de repente você mexe aí com, com aerolevantamento, essas coisas, pessoal, vale muito a pena você conferir que máquina bacana é essa daqui, né, você que faz verificação em viadutos, você que é engenheiro, precisa de, de coletar imagens para entregar para o seu, para o seu cliente, imagens no decorrer da obra, o prédio está muito alto, você precisa de imagens específicas, olha aqui, ó, tá, liga lá na DroneLivre e adquira o seu novo ousado que vale a pena. Pessoal, então, ó, esse drone aqui, então, pessoal, ele, ah, ele é um drone da categoria, ele é um quadricóptero, tá, é, da categoria voltada mais para o consumidor final, tá, certo, porque tem, existe drones aí que são, é, hexacóptero, né, etc., esse aqui é mais para, voltado para o consumidor final mesmo, aquela galera que precisa de um equipamento para fazer as suas imagens, e olha, que imagens, esse drone aqui, ele tem as, as dimensões, como vocês estão vendo aqui, de 214, tá, por 91 milímetros e 84 milímetros de altura, tá, certo, quando ele está fechado, agora, quando ele está aberto, eu vou abrir ele aqui, para vocês verem, ó, para abrir ele é bem simples, diferentemente do, 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 carro, do, Bifim, né, que você abre ele para trás, esse aqui você abre ele para baixo, ó, e olha só, como é fácil, pessoal, e o próprio, é, o próprio peso do drone, já, não, não tem nenhum tipo de, 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 de trava, não, o próprio peso do drone já é o suficiente para deixar ele travadinho na posição, em ordem de voo, tá, certo, desse jeitinho aqui, pessoal, aí ele já tem a distância né o tamanho de 300 322 por 240 322 por 242 milímetros e os mesmos 84 milímetros peso de decolagem é take off weight né desse drone aqui do jeito que tá aqui de 900 e 7907 gramas ou seja você tem que fazer o registro desse drone aqui para você voar bonitinho né dentro da lei tudo bonitinho lá no site da NAC inclusive tem vídeo aqui na coluna drone ensinando como é que faz não é rapidinho tá não gasta né você não vai pagar nada vale a pena você fazer a sua seu cadastro então esse drone aqui pessoal ele é feito todo em plástico né um plástico muito resistente de boa qualidade com encaixos tá mais pertinho aqui que eu sei que vocês gostam de ver aqui vocês gostam eu vejo aqui o pessoal comentando que gosta da coluna porque vê assim como se estivesse segurando o equipamento na mão né esse ele é todo feito em plástico mas um plástico bem resistente mesmo aliás em matéria de resistência e você pode voar com seu drone com temperaturas acima de 35 graus é o limite sendo 40 graus positivos a menos 10 negativos né ou seja esses 10 negativos pessoal não é nem questão do equipamento em si mas a questão da bateria o limitante de 10 graus negativo é a bateria tá então você pode levar em tranquilamente você vai para Bariloche vai para né para os Alpes suíços etc tá menos de 10 graus pode usar seu drone que você vai capturar excelentes e belas imagens tá bom bom vamos aqui então pessoal é esse drone aqui ele tem motor um motor brushless tá ou seja são motores a aqueles motores sem escova e eu não sei se dá para ver aí pessoal mas é o a bobina né da do do motor pessoal é realmente de uma qualidade incrível porque afinal de contas não é aquela bobina mal toda mal enrolada não não bonitinha bem bem a bem certinha mesmo você vê que é uma bobina bem trabalhada legal né também gosto muito da questão assim do dos arremates dos encaixes não é bem bacaninha aqui nós temos leds tá são leds vermelho é verdes aqui vai para poder ajudar você está lá voando viu led verde significa que a traseira do drone está voltada para você tá outra coisa também com relação aqui né temos aqui os leds vermelhos né esses leds aqui no caso de os verdes é os os verdes também né no caso de bateria baixa né quando você certa lá no seu controle remoto o quanto de nível de bateria você quer que ele que ele avise né é ele começa a piscar vermelho tá vai ajudar você visível na visualização para você retornar e pousar o seu drone embora você tá vai estar conferindo as imagens no controle remoto bom eu achei também muito legal pessoal uma coisa que eu gostei que de verdade foi entrar a quantidade enorme de entrada de ar ó nós temos aqui o drone aqui na parte inferior na parte inferior dianteira nós temos entrada de ar aqui nós temos entrada de ar a saída do ar aqui saída do ar aqui certo então assim aquele problema de superaquecimento que outros drones mais simples acabam apresentando aqui você não tem tá certo aqui nós temos um dutozinho também de ar bem legalzinho aqui eu já vou mostrar com mais precisão para você mas mas a proximidade tal aqui são sensores pessoal como eu falei são sensores esse drone aqui equipado com sensores omni direcionais então nos 360 graus aqui né em todo ao redor do drone ou quase todo você tem a sensor de obstáculos então nós temos dois sensores aqui na parte dianteira esse sensor aqui pessoal eles conseguem detectar obstáculos até 20 metros é 20 metros né de distância tá bom esses 20 metros aqui é interessante porque porque é é é é a questão de você bater ou não bater no seu obstáculo mas sei lá numa parede né etc beleza beleza aqui o traseiro 16 metros tá então a 16 metros você dando ré no seu drone tem uma parede de um difícil alguma coisa assim 16 metros ele vai começar a apitar lá no seu no seu controle remoto ou então você não consegue nem nem recuar mais que ele não deixa para evitar qualquer tipo de colisão tá certo esse drone especificamente no no na em relação ao as hélices aqui né que não estava falando do motor é essas eles aqui são esses 8743 tá de baixo ruído então eu tenho que ela tem um pit de 87 com 4.3 polegadas né que assim pessoal é o estado da arte em relação a máxima eficiência máxima performance com baixíssimo ruído prática e ela é equipada também pessoal com sistema quick release tá vendo ó você facilmente você tira e coloca as hélices basta você basta você colocar esse e girar acabou tá certo a de aproveitar aqui ó vocês não sei se deu pra ver lá a qualidade aqui da das bobinas eu sou muito bem feito muito bem feito na hora de você colocar sua hélice ó também uma coisa interessante tá vendo que ela tem nossa essa argolinha aqui a outras as outras não tem essa argolinha então aonde tem a argolinha branca você vai colocar aonde tem o esses essa marcação zinha branquinho aqui tá colocou só botar aqui e girou tá pronto ó que não sai mais beleza voltando então desculpa aí pessoal que eu não uso a não não faço roteiro vou eu vou conversando assim com vocês como estivesse conversando sei lá numa mesa de ping pong tá que eu não bebo mas enfim então pessoal então nós temos aqui sensor aqui tá outro sensor aqui na parte dois sensores na parte traseira nós temos sensor aqui que é o lateral e dois na dianteira como já mostrei pra vocês nós temos aqui um sensor de obstáculo aqui na parte de cima e também aqui na parte dois inferiores aqui na parte de baixo tá já já vou mostrar aqui pra vocês com maior detalhe porém pessoal esses sensores aqui laterais eles não funcionam o tempo inteiro só vão funcionar no modo quando você tiver voando ou no active track ou no modo tripod que é o tripé certo se você selecionar no seu controle remoto esses modos aí sim esses sensores vão acender isso né eles vão atuar se eles não tiver a você não tiver nessas duas condições eles vão estar desligados os laterais vão estar desligados certo isso acaba aí eu tô respondendo aí uma pergunta que me fizeram é porque viu lá um cidadão lá viu o símbolo do sensor de presença que o da das laterais direita estava em vermelho é por isso tá querido então esse é o motivo tá certo vamos falar então um pouquinho sobre a bateria eu vou tirar aqui a bateria só para você tirar a bateria meu irmão com açúcar apertou puxou um pouquinho tá você aperta aqui tem dois tem dois a dois dispositivos em assim de trava de segurança eu vou tirar o drone aqui pessoal porque tem uma informação particular aqui do proprietário tá bom mas já já eu mostro aqui para vocês bom essa aqui então é a bateria do glorioso DJI Mavic 2 ela é uma bateria daquela chamada bateria inteligente tá certo essa bateria aqui é uma bateria de 4s de 3850 miliampere hora tá então a capacidade de 3850 miliampere essa bateria aqui ela pesa 287 gramas tá maravilhosa pessoal muito legal tem um sistema novo aqui né que antigamente na do DJI tinha flashzinhos assim é barras né agora não agora é dessa forma né você clica aqui e aí vai apagando cada um desses desses círculos aqui vai apagando seções assim para mostrar o quantidade de bateria né então 75 por cento 50 por cento 25 por cento etc tá certo é uma coisa que eu acho interessante falar aqui enquanto eu mostro aqui a parte inferior da bateria que tem a entrada do carregadorzinho é o seguinte a primeiro essa bateria aqui pessoal para poder fazer uma carga completa certo demora segundo o site da DJI uma hora e meia tá eu não cheguei a fazer esse teste vou ser bem franco com vocês porque porque o mínimo de bateria que eu cheguei nesse drone aqui nos testes que eu fiz aqui nos voos que eu fiz aqui foi de apenas 18 eu cheguei a 18 por cento de carga máxima e eu só cheguei a 18 por cento porque estava chegando próximo do local de pouso e aí tá faltando assim tipo três metros para chegar assim no local de pouso e eu segurar o drone eu falei não deixa eu clicar aqui para fazer o pouso automático só que ao invés de clicar o pouso automático cliquei no retorno to home né então o drone começou a subir para 80 metros de altura que estava com sei lá uns 23% subiu para 80 metros de altura e depois começou a descer bonitinho e aí eu pude segurar o drone então só foi por isso que eu cheguei a 18 por cento da carga da bateria e olha quando você for voar o seu drone pela primeira vez um drone desse aqui duas coisas importantes primeiro não deixa a sua bateria descarregar tá certo não voe com seu drone até o drone ser incapaz de voar por falta de bateria o ideal é estourando você pose no seu drone com pelo menos aí a 15 por cento assim estourando tá pessoal 15 por cento não mais do que 15 10 por cento né pessoal fala 10 por cento mas eu gosto de utilizar 15 por cento eu inclusive acertei aqui as configurações para 30 por cento o rádio já me avisar de eu voltar para casa tá porque bateria é um troço caro tá e para você ter uma qualidade de voo aí durante muitos e muitos anos aí muito tempo aí você tem que ter esse cuidado outro cuidado também é o seguinte você vai fazer seu primeiro voo do seu drone você voa com seu drone aí chegou lá 15 por cento de bateria você já tá no chão tudo bonitinho não carrega a bateria tá muita gente compra seu drone fala mal de bateria mas não sabe esse detalhe não pode carregar a bateria quente essa bateria aqui inclusive ela nem deixa isso acontecer se você carregar lá ela vai mostrar aqui ela não vai deixar você carregar porque ela tá muito quente certo mas eu digo para vocês tá pessoal por favor não dê não vi é espere aí faça igual a gente aqui faz na coluna drone voei hoje por exemplo só carrega voei a tarde sei lá duas horas da tarde que hoje foi o teste que eu fiz aqui com esse drone duas horas da tarde eu só vou carregar ela só uma hora da manhã tá certo ou sei lá 10 horas da noite ou então no dia seguinte tá assim você vai conservar sua bateria já que eu falei de bateria uma bateria dessa aqui você consegue voar a gente fala assim aviação é pra cair né quando acaba o combustível mas pra voo drone assim digamos assim pra você não conseguir mais voar com ele 31 minutos é o tempo máximo que essa bateria consegue aí que o drone consegue voar com uma bateria só tá certo mas em termos práticos em torno de 25 minutos tá certo 25 minutos é o tempo que você tem de voo se você olhar no site da DJI você vai ver lá 31 minutos tempo máximo 31 minutos se tiver voando né a a x quilômetros por hora né tem lá a 25 quilômetros por hora mas no caso de você estiver fazendo um voo pairado né a partir de 2 metros de altura por exemplo essa esse tempo de 31 minutos cai para 29 minutos algumas pessoas me perguntaram o porquê disso né porque que se eu voando né eu tô deslocando o drone né eu tô gastando mais bateria com os motores e porque que no site tá falando que se eu ficar paradinho lá teoricamente com a potência reduzido mais reduzida né os motores gerando menos eu acabo gastando vou ter menos tempo de voo a resposta é bem simples quando você tá voando com seu drone parte da sustentação digamos assim tá parte da sustentação está sendo está sendo gerada pela própria inércia e também pela característica do shape né do formato do drone tá certo ela ajuda aí a a fazer com que o o drone fique mais digamos assim muito erro né muito grossamente mas o dói ficar no ar né conforme vai se deslocando o próprio o próprio movimento ajuda a ter esse maior tempo vai time é o maior tempo de voo por causa dessa dessa característica igual avião pessoal parte da sustentação é uma parte pequenininha mas parte da sustentação da aeronave vem de aeronave estou falando de jato está eles vêm da 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 própria do próprio bairro não não é próprio corpo da aeronave a fuzilagem é bem interessante já que nós estamos falando aqui deslocamento a velocidade máxima do drone é você no caso do do velocidade máxima como se coloca em modo esporte né é de setenta e dois quilômetros por hora e já no questão de subida né a velocidade de ascensão do drone no caso do modo positioning né que é o modo gps etc ele sobe a com 14,5 km por hora né em relação à ascensão tá se tiver no modo esporte você consegue subir um pouquinho mais rápido a 18 km por hora no caso de descendo uma descensão ele desce em todas as tanto modo esporte quanto modo positioning ele desce com 10 km por hora tá certo então independentemente do modo de voo que você tiver usando vou falar um pouquinho então sobre a câmera do drone né que é o carro chefe é um dos carros na verdade pessoal sinceramente esse drone me encantou de uma tal forma que eu não sei o que é é o que tem de tão assim qual é o carro chefe desse drone se a qualidade das imagens ou se eu vou em si porque eu fiquei estarrecido aí né que eu tô acostumado a voar com drone bostinha né ou então os melhores drones é que eu já voei é firme é já voei com Mavic né mas não tive esse contato tão mais é mais apurado né com um drone dessa categoria aqui né já o filme é um excelente drone me drone também spark etc mas realmente eu gostei demais da dinâmica de voo que vocês vão ver no próximo vídeo então aproveita se inscreve se não perder esse próximo vídeo que realmente eu fiquei muito feliz mesmo com os resultados bom Gimbal esse aqui é um Gimbal de três eixos tá então ele tem ele movimenta assim assim e assim tá certo e da pan e da tilt né que é o pitch né que a gente fala de pitch essa câmera aqui pessoal deixa eu virar um pouquinho aqui ó tá outra coisa quando você for comprar o seu drone o seu Mavic 2 ligado ou desligado eu particularmente evito de tocar no Gimbal tá porque isso aqui é muito preciso tá é muito delicado melhor dizendo tá para poder ser muito preciso tá certo então eu evito até de tocar no Gimbal e quando você for usar o seu drone também igual eu tô fazendo aqui ó vocês estão vendo que eu tô segurando o drone evita de deixar o seu drone assim colocar o cotovelo assim na mesa assim para você ficar manuseando o drone não drone a gente manuseia ele bem baixinho que se soltar da mão ele já praticamente ele não vai cair vai estragar tanto assim nem estragar tá então sempre deixa ele bem baixinho bom só falando sobre o Gimbal então esse então como eu falei um Gimbal de três eixos e usar ele usa motor brushless né não nós temos um motor brushless aqui em cima um motor brushless aqui e outro aqui que segura o eixo do Gimbal a câmera pessoal ela tem uma uma abertura de 2.8 na de equivalência aí focal aí de 28 milímetros você que é médico fotografia não sei o quê me desculpa se eu tô falando alguma coisa assim um termo que não é exato porque eu não sou fotógrafo não manjo dessas coisas a única coisa que eu manjo é que essa câmera que é top demais é gente é impressionante essa câmera aqui era produzida como eu falei no vídeo anterior era produzida pela Hasselblah que é uma fabricante suíça de de câmeras muito conhecida lá na Europa etc e que agora faz parte aí da DJI claro né uma outra coisa que eu achei interessante pessoal porque é o seguinte se vocês repararem aqui ó essa essa esse detalhe aqui ó esse enquadramento isso aqui ó você gira ele aqui e ela sai né onde está escrito aqui Hasselblah por exemplo você gira isso aqui e ela sai para que sai para você usar filtro ND ou seja você usa quando você tá num sol aí na praia você não tem que usar um óculos escuro o drone a lente do drone também precisa de um óculos escuro para melhorar aí você você tem um maior é rende no na na abertura do 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 seu obturador é ou então na própria a o ISO você tem mais rende para você mexer no ISO tem mais qualidade nas imagens então uma composição mais interessante então você usa um filtro ND aonde eu acho esses filtro ND em lojas de drones por exemplo liga na hora livre que vocês também comercialize esses produtinhos bem legais aqui para você deixar suas fotos mais ainda campeãs do que você já consegue por padrão certo um outro ponto que eu achei muito interessante também pessoal é o seguinte ó olhando aqui ó eu vou colocar um negócio aqui para poder mostrar melhor assim para vocês vocês pronto coloquei aqui a flanela né a flanela da minha flauta mas ela nunca foi usada tranquilo não tá com um úmida tá minha da minha falta seguinte pessoal seguinte a uma coisa que eu achei muito interessante é o seguinte nós temos aqui alguns parafusos né poucos parafusos se não me falha a você tem que tirar aqui quatro parafusos destacando aqui quatro parafusos você consegue tirar o gimbal tá e tirando o cabo flat que acompanha né que tá ligado ao drone você consegue remover o gimbal isso é suficientemente legal se por exemplo você tem esse drone aqui que é o Mavic Pro 2 e eu queira por exemplo colocar o gimbal desse drone aqui que é o Mavic Pro ou melhor que é o Mavic Zoom eu expliquei no vídeo anterior se você não assistiu então assista o vídeo anterior eu explico a diferença do Pro e do Zoom né então o que que é bacana pessoal porque você pode muito bem você tem o mesmo equipamento o mesmo corpo e aí se de repente você queira poxa eu quero agora começar a voar com as características do Zoom você não precisa comprar o Zoom você pode comprar o gimbal e fazer essa troca muito simples né você pode de duas formas ou você mesmo faz ou então você que é o que a DJI recomenda manda para a DJI que eles trocam o gimbal para você tá bom mantendo o mesmo corpo né o que que a gente vê na prática que as próprias pessoas né ou então pessoa que entende um pouquinho mais faz essa troca para deixar aquele com aquele gimbal que faz um e tudo mais bom vamos então dar uma olhada então no que nós temos aqui ó essa imagem eu sei que é difícil de mostrar né de ponto cabeça que que nós temos aqui pessoal nós temos então o sensor de presença que eu já falei anteriormente tá que ele é onidirecional esse aqui é o sensor de obstáculo você que tem Spark é o mesmo sensorzinho do Spark tá e nós temos aqui isso aqui são digamos assim faróis de pouso tá certo é um LED muito forte tá que ele serve para quê para fazer o pouso de precisão em ambiente de baixa luminosidade por exemplo à noite tá certo então o que acontece quando você vai decolar o seu drone ele é coisa linda pessoal eu vi a primeira vez que eu decolei a noite assim eu fiquei assim maravilhado porque é bonito de ver ele acende na hora de decolagem ele acende aqui esses LEDs muito fortes como eu falei para iluminar a área de onde ele tá decolando e na hora que ele sai e sobe a 2 metros de altura e desliga automaticamente quando ele volta ele faz a mesma coisa quando ele vai chegando se aproximando do ponto de pouso ele acende a 2 metros de altura ele acende os faróis de pouso ilumina a região e a partir desse momento é que os sensores aqui do drone começam a fazer a correção necessária para fazer um pouso caprichado você não precisa se preocupar em relação a meu Deus será que eu vou conseguir pousar tô com medo de quebrar o drone tombar o drone não 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 nem mexe nem mexe deixa que ele faz sozinho é igual na aviação a gente fala assim não 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 mexe o avião não deixa que ele voa sozinho aqui é a mesma coisa pode colocar lá para ele pousar automático que ele vai pousar sozinho ó top que nós temos aqui que são puramente são trem de pouso nós temos aqui ó vamos abrir que os compartimentos né aqui nós temos o que nós temos um botão de você fazer o bind de um rádio né esse drone é muito legal porque você pode operar até dois rádios nele né então por exemplo você pode combinar você tá voando o drone operando a máquina enquanto o outro opera o gimbal tá e aí você pode parear né você fazer um binding igual a gente faz binding fr sky fly sky nós temos esse botãozinho aqui certo aqui nós temos outro outro local né que é fica o cartão de memória esse cartão de memória aqui pessoal falando sobre o cartão de memória a DJI recomenda que você use cartão de memórias UHS 1 tá que é aquele U3 né que o pessoal fala aí não é o U3 né de ultra velocidade máximo de 128 GB tá certo então você pode colocar um inclusive é esse aqui tá aqui no drone de 128 GB mas tem espaço de sobra porque que eu acho que você que é fotógrafo você que mexe com imagens etc você porque que esse drone é tão especial né que eu acho tão 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 legal porque é o seguinte para quem já voa drone há mais tempo deixa eu trazer bem pertinho para quem voa drone mais tempo sabe que sempre acontece a gente esquecer um cartão de memória o cartão de memória tá cheio etc etc esse drone aqui esse bonitão aqui ele tem uma memória interna de 8 GB isso significa o que significa que se você tá lá com um cartão lotado se você conseguir essa proeza de lotar um cartão de 128 GB não acompanha tá você tem que adquirir você a e aí você tava no casamento por exemplo você vai perder a o casamento você vai dar essa bancada com os seus clientes claro que não né então você tem um cartão você tem uma memória interna de 8 GB para você fazer a composição que você precisa bem legal nossa é demais isso tá certo eu achei bem legal mesmo outra coisa aqui ó nós temos outra entradinha aqui que é uma entrada você fazer o seu update né ou fazer autorização de firmware você pode fazer por aqui tá certo também né uma opção e aí é uma entrada USB tipo C tá certo opa tipo C muito bacanudo deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui etc etc não então tá bom deixa eu virar ele aqui é só faltou falar sobre a qualidade né das imagens que você pode o fazer aqui o uso aqui você tem a disposição usando o essa câmera aqui certo ele grava em 4K né vídeos em 4K tá tá bom eu vou deixar aqui embaixo as características da câmera que é tanta coisa pessoal eu vou deixar para vocês então aí no vídeo aí para vocês verem as características da câmera da câmera tá então ele grava 4K 4K isso aí eu posso afirmar para vocês porque eu tava fazendo agora pouco e também fotos ele tira fotos de até 20 megapixels certo detalhe já vou falando desde já ele enquanto estava voando você não consegue tirar fotos tá e não dá um enquanto está filmando e não consegue tirar fotos igual outros anos fazem outros durante outras categorias certo de outras fabricantes aqui dentro do nosso glorioso drone nós temos dentro daqui você tem a uma disposição o sistema ele trabalha melhor dizendo com sistema GPS e GLONASS ou GLONASS ou GLONASS né GPS americano e GLONASS ou GLONASS russo tá certo então você tem essas duas opções curiosamente não tem o Baidou né sendo que é um drone chinês não tem o Baidou tá e assim você também ah uma outra coisa bem interessante que outras pessoas inclusive até fala sobre o Mavic 2 não 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 opera tal esse drone aqui você tem dupla redundância de AMU isso significa o que o AMU nada mais é que um computadorzinho cérebrozinho dele aonde ele faz é ele que faz assim a a leitura dos movimentos que o Drone tá fazendo né é o computador a controladora do Drone ponto tá então você tem dois de dentro dele aqui que permite aí o no caso de falha ou uma integridade integridade de um deles o outro assume e aí você vai ter sempre aquele voo tranquilo sempre que voo com bastante segurança com seu Mavic 2 bom pessoal esse aqui então mais um vídeo longo mas com certeza é um dos vídeos que eu mais tive alegria em fazer porque o seguinte pessoal realmente é um drone de excelência esse Mavic 2 aqui não perca o próximo vídeo nós vamos falar sobre esse carinha aqui você vai entender o porquê que existe isso aqui porque que vale a pena você adquirir o seu drone com esse menino aqui vale a pena não perca tá certo se você quiser mais informações sobre esse drone se você quer adquirir o seu Drone você queira então fazer a a compra de um Drone novos usados principalmente da linha DJI ou então linha FIMI por exemplo Drone livre dá uma ligadinha lá na Drone livre fala que você veio aqui da coluna Drone você vai ter um preço ó bem bacana tá certo bom pessoal então é isso eu vou ficando por aqui muito obrigado pela sua presença aqui com a gente curte Drone gosta do assunto se inscreva agora mesmo aqui na coluna Drone agora mesmo não perca tempo tá e acompanha também nossos outros vídeos curte Drone gosta do assunto se inscreva na coluna Drone toda semana vídeo novo aqui pra vocês a gente se vê no próximo vídeo e aí